Salve galerinha, tudo beleza? O Edu tá de volta com mais um vídeo e hoje eu vim aqui com 10 utilidades com uma parafusadeira elétrica e esse vídeo em oferecimento a Banggood, ela me enviou esse produto aqui, essa parafusadeira, então para não incomplidar tanto aqui, vamos para o que você veio assistir nesse vídeo. Fica aí com as 10 utilidades. E a primeira é a possibilidade de você pegar uma escovinha de dente ou qualquer outra escova que você possa fazer um furo no meio e colocar um parafuso com uma arruela e uma porca para prender bem e colocar na sua parafusadeira para você poder limpar qualquer coisa com ela. E a minha intenção foi limpar os azulejos do banheiro, o que você quiser você pode limpar com essa escovinha na sua parafusadeira. Outra coisa interessante que você pode fazer também é escrever em madeiras. Eu já tinha feito essa experiência em um vídeo anterior utilizando a micro retífica e dessa vez eu fiz o teste com a parafusadeira, só que se eu for segurar nessa posição fica mais difícil, então eu coloquei aqui uma extensão. Eu tinha aqui, coloquei na parafusadeira e na outra ponta a broca específica para fazer esse tipo de trabalho e escrevi aqui esse nome. E olha só como ficou o resultado. O que veio na caixa junto com ela foram essas duas baterias. No site você tem como comprar apenas com uma, mas você comprar as duas é bom porque enquanto está utilizando uma já deixa outra carregando, mas se você não puder comprar não tem problema porque ela tem bastante carga. Esse vídeo de hoje eu fiz tudo utilizando apenas uma bateria e ainda sobrou carga, então ela é bastante eficiente. Você só faz acoplar aqui ó, encaixou, pronto. Outra coisa interessante que você pode fazer também é pegar um cabo de vassoura e serrar deixando um tamanho de 4 cm e fazer um furo no centro dessa madeira e colar sobre ela uma lixa para colocar um parafuso daquele mesmo jeito e acoplar aqui na parafusadeira para você fazer o que? Amolar facas e tesouras e é uma coisa que eu tava precisando fazer aqui há bastante tempo, tinha faca aqui desamolada e eu nunca dava jeito nisso, então dessa vez eu aproveitei a oportunidade e olha só o fio de corte que ficou e da tesoura também e veio também o carregador e também esse kit de pontas para colocar na parafusadeira e tem poucas né, poderia vir mais, mas é as que a gente mais precisa. Outra coisa que você pode fazer é apontar os seus lápis, eu queria colocar o apontador aqui na frente, eu tentei de diversas formas para deixar ele encaixado e só colocar o lápis aqui, apontar e fica fácil de trocar os lápis, só que eu não consegui fazer isso de uma forma eficiente, então eu simplesmente coloquei o lápis aqui e com o apontador eu fui fazendo a ponta desses lápis que olha, tá feio demais sem a ponta e acabado e olha só como eles ficaram depois de fazer a ponta aqui rápido e prático. E aqui na parafusadeira tem como girar e mudar a potência, tem outra rodinha aqui para mudar de parafusadeira para furadeira e martelinho, é só para ter aquela tripidação e você ter como fazer aquele tipo de furo lá. Outra utilidade que você tem com essa ferramenta é você pegar um arame e prender qualquer coisa com eles, no meu caso eu coloquei aqui aqui umas madeiras, prendi as pontas aqui na parafusadeira e quando coloquei para girar o arame girou e prendeu rapidamente as madeiras deixando bastante fixa desse jeito aqui, viu que elas estavam se mexendo e saindo do lugar e depois que ela rodou aqui rapidinho ficaram presos aqui de um jeito que só sai com alicate, então se você tiver fazendo uma organização e quiser prender aí alguma coisa por bastante tempo, é uma ótima ideia também. Tem essa chave aqui em cima que muda do 1 para o 2, eu não sei para que serve, eu mudei aqui quando estava utilizando ela e não alterou em nada, então eu não sei, o manual dela veio também, só que de tanto eu tirar a parafusadeira da caixa ele acabou sumindo, eu não sei onde eu coloquei. Outra ideia que eu tive também de utilizar essa ferramenta é pegar alguma base circular, colocar o parafuso do mesmo jeito e colar em cima dessa base um bombril, não, esponja de aço né, bombril é a marca. Para poder lavar a panela mais rápido e com mais força, porque às vezes fica aquele negócio preso no fundo da panela e fica difícil de tirar e eu queria fazer isso com uma panela que tivesse bem preta, uma forma só que no momento não tinha e foi essa daí mesmo. E olha só o resultado depois de lavada. E outro botão que tem aqui é esse para mudar a direção, o sentido aqui do giro, para parafusar e desparafusar. É uma parafusadeira comum, por se tratar de uma ferramenta que gira, eu tive a ideia de pegar um carretel e colocar aqui na frente para poder pegar uma linha e passar para ela facilmente, porque eu já fiz isso na mão e passei várias horas aí enrolando e aqui você só faz encaixar direitinho, coloca para funcionar e passa a sua linha facilmente. E olha aí como ficou. Eu achei que ela fosse ser bem mais fraquinha, mais leve, só que ela é bastante resistente, quando você pega você tem aquela sensação de resistência, de produto bem feito. Outra coisinha que você pode fazer é utilizar essa ferramenta para mexer algum alimento. Você pode acoplar um fuê, só é você fazer um furo aqui na parte do cabo, colocar um parafuso e prender aqui na frente da parafusadeira para poder girar. E para mostrar isso na prática, eu decidi pegar aqui a clara de um ovo e fazer claras em neve. Olha aí como foi rápido. E ele não está caro, se você for comprar aí de uma marca conhecida no Brasil, você vai ver aí que pode ser o dobro ou o triplo do preço. Outra ideia que eu tive também foi de lixar. Quer dizer, essa ideia eu já utilizo há bastante tempo, que é pegar uma borracha de chinelo, cortar no formato circular e colar na frente dela uma lixa. E no centro, colocar um parafuso e prender daquela mesma forma, colocando a arruela e a porca, para poder prender aqui na frente da parafusadeira. E o teste rápido que eu fiz com ela foi de lixar uma madeira. E olha só o resultado, dá super certo também. E por mais que ela não tenha uma marca conhecida, ela é um produto que eu super indico. Não só por ter recebido ela, mas porque eu já utilizei ela bastante aqui e gostei de tudo que ela oferece e da resistência principalmente. E outra coisa que você pode fazer é serrar madeiras pequenas ou então cano PVC. Eu aproveitei uma serrinha que eu tenho da minha micro retífica e coloquei aqui na parafusadeira para serrar um cano PVC. Mas se você não tiver essa serrinha, você pode pegar uma latinha de refrigerante, cortar um círculo, fazer algumas pontinhas. Eu não fiz esse teste porque eu já tinha isso aqui. E deu super certo serrar esse cano e você pode aí brincar com essa possibilidade também. Essas daqui foram as 10 ideias, as 10 possibilidades e utilidades com a parafusadeira elétrica. E se você gostou, já sabe o que fazer, né? Deixa o seu joinha, não só o seu joinha, mas eu quero que você comente aqui embaixo qual foi a ideia mais absurda que você achou. Porque com certeza tem alguma ideia aí que você falaria, eu nunca faria isso. Mas também tem aquela ideia que você pensou, porque eu nunca pensei nisso antes. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para fazer parte aqui da turma e acompanhar esses tutoriais e reviews e ideias que eu vou sempre postando aqui para vocês. Não esquece de passar no link aqui na descrição para conhecer essa ferramenta no site da Banggood, para ver o valor e todas as informações. Obrigado por ter assistido até o fim. Valeu amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus